O Santuário de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte tem uma ferramenta que possibilita que você, devoto e devota da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, esteja mais próximo da Casa da Mãe. No canal TV Web Mãe das Dores no YouTube, você pode acompanhar toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo o que acontece. Você também pode acompanhar a programação da TV Web Mãe das Dores no site Mãe das Dores Juazeiro.com.br TV Web Ou na nossa fanpage Mãe das Dores Juazeiro Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Divulgue essa ideia. O Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo e amar a nós mesmos. Ame a sua vida. Fique em casa. É a melhor maneira de vencer essa pandemia. Para o bem de todos, fique em casa. Primeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, os peço, fiquem em casa. Por favor, fique em casa. Convido você a ficar em casa durante este tempo de quarentena. Cozine muitas delícias para a sua família, fique em casa. Para o bem de todos, fique em casa. Permaneça em casa, respeitando a sua saúde, a saúde do outro e o bem-estar de todos. Estamos vivendo este momento de grande desafio para toda a humanidade, mas vamos atravessar com fé e esperança. Eu estou em casa, você também fique em casa. A oração é sempre a primeira resposta para os que leem a Bíblia. Pois sabemos que Deus tem o poder de libertar-nos de todos os sofrimentos se estivermos de acordo com a sua providência divina. Oração de força e esperança aos doentes Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumiste nossa condição humana e experimentaste a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes. Tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Em tempos de coronavírus, fique em casa. É muito importante que todos nós permaneçamos em casa. Fique em casa. Um sinal de conversão e penitência e, ao mesmo tempo, de grande solidariedade é ficar em casa. Fiquem em casa para defender a nossa vida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Protejam a quem vocês amam. A família é um dom precioso de Deus. Por isso, amadas famílias, permaneçam em casa. Pela sua saúde, esse tempo que deve ser vivido na fé, fique em casa. Seja solidário. Ame mais. Amar não é pecar. Fique em casa. Preserve a vida de todos e todas. O sagrado coração de Jesus Nós temos confiança em Vós Vosso coração chama ardente Queima de amor por nós Também nós queremos Pôr em missão Acolher do nosso falso coração Senhor e Criado Que és nosso Deus Vem inspirar Que esses filhos teus Em nossos corações Reclam a sua paz Ele vem de novo Vem de Deus em nosso auxílio Senhor Senhor Apressai-vos 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 Vem, socorrer-nos Glória Ao Pai Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Espírito Santo Assim como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Por todos os séculos Por todos os séculos Amém 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 Criado Sentimos que Tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abraçador. Porque sem Teu rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do Teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do Teu favor. Pois sem Te ninguém, ninguém pode ser bom, só Tu podes criar a vida interior. Infonde, pois, agora em todos nós, que como irmãos, vamos refletir. A luz do Teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos cantaremos sem cessar, canto de amor, para Te exaltar. És Pai, és Filho, és Espírito de paz. Por isso em nossa mente, Tu sempre queirarás. Amém. Oração preparatória Ó Divino Coração do meu Jesus Eu vos adoro com todas as potências da minha alma Eu me consagro para sempre aos meus pensamentos, palavras, obras e todo o meu ser Tenho a intenção de prestar-vos atos de adoração, de amor e de glória Semelhante quanto me é possível Aqueles que vós prestais ao Eterno Pai Sede, eu vos rogo, o reparador dos meus erros, o protetor de minha vida, o refúgio e asilo na hora de minha morte Concedei-me, Senhor, pelos gemidos e amarguras em que por mim fostes submergido em todo o decurso da Vossa vida mortal Uma verdadeira contrissão de meus pecados E o desprezo das coisas terrena O ardente desejo Da glória eterna Uma verdadeira confiança Aos Vossos infinitos merecimentos E a perseverança final Da Vossa graça Amém Ó coração de Jesus Por meu amor abrazado Abrazai no Vosso fogo este meu Enregelido Perdoai-nos, ó meu Deus, já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca, Senhor, nunca mais Pai nosso que está no céu Santificado seja o Vosso nome Melhoros o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor, nunca mais Pai nosso que está nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor, nunca mais Pai nosso que está nos céus santificados Seja vosso nome Milha-nos, ó vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor Nunca mais Ó coração de Jesus Por mim tão penalizado Fazei que eu sinto a dor De vos haver agravado Perdoai-nos, ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor Nunca mais Pai nosso que está nos céus Santificado Seja vosso nome Melhor a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor Nunca mais Pai nosso que está nos céus Santificado seja vosso nome Vem a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Perdoai-nos Ó meu Jesus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais, Senhor Nunca mais Ó coração de Jesus Dentro de tanta brandura Abrazai meu coração Que está como Peinadura Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca, Senhor Nunca mais Pai nosso Pai nosso que está nos céus Santificado Seja vosso nome Vira nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo E sempre Amém Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca Senhor Nunca mais Ó coração de Jesus Exemplar do sofrimento Fazei que eu sofra os trabalhos Com muito contentamento Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca Senhor Nunca mais Pai nosso que está nos céus Santificado seja Vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Ace na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As vossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais Nós pecaremos Nunca Senhor Nunca mais Ó coração De Jesus Por meu amor Tão ferido Usai de misericórdia Com quem Vos tenho ofendido Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto Nos amais Nunca mais Nós pecaremos Nunca Senhor Nunca mais Pai nosso Que está nos céus Santificado Seja vosso nome Vem da nossa Vosso reino Seja feita A vossa vontade Há-se na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Perdoai-nos Ó meu Jesus Já que tanto Nos amais Nunca mais Nós pecaremos Nunca mais Senhor Nunca mais Ó coração De Jesus Com a lança Atravessada Por estas dores Vos peço Me recebais Nesse lado Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto Nos amais Nunca mais Nós pecaremos Nunca Senhor Nunca mais Pai nosso Que está no céu Santificado Seja vosso nome Filha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Há-se na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Filho E ao Espírito Santo Sempre, agora e sempre Amém Perdoai-nos Ó meu Deus Já que tanto nos amais Nunca mais nós pecaremos Nunca mais Senhor Nunca mais O Filho O Filho O Filho O Filho O Filho E seja tal Que este amor Que dele vos Agradeis Para que quando morrer Convosco unido Meu bem Vá cantar-vos Nessa glória Louvores sem fim Amém 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 Aladaína do Sagrado Coração de Jesus Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai Dos Céus Tende piedade De nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade De nós Deus Espírito Santo Tende piedade De nós Santíssima Trindade Que sois Um só Deus Tende piedade De nós Coração de Jesus Filho do Pai Eterno Tende piedade De nós Coração de Jesus Formado pelo Espírito Santo no seio Da Virgem Maria Tende piedade De nós Coração de Jesus Unido substancialmente Ao Verbo De Deus Tende piedade De nós Coração de Jesus Majestade Infinita Tende piedade De nós Coração de Jesus Templo Santo De Deus Tende piedade De nós Coração de Jesus Tabernáculo Do Altíssimo Tende piedade De nós Coração de Jesus Casa de Deus E porta do céu Tende piedade De nós Coração de Jesus Fornalha ardente De caridade Tende piedade De nós Coração de Jesus Receptáculo Da justiça E do amor Tende piedade De nós Coração de Jesus Cheio de bondade E de amor Tende piedade De nós Coração de Jesus Abismo De todas as virtudes Tende piedade De nós Coração de Jesus Digníssimo De todo louvor Tende piedade De nós Coração de Jesus Rei Centro De todos os corações Tende piedade De nós Coração de Jesus Em que se encerram Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Tende piedade De nós Coração de Jesus Onde habita Toda a plenitude Da divindade Tende piedade De nós Coração de Jesus Em que o Pai Pôs toda a sua complacência Tende piedade De nós Coração de Jesus De cuja plenitude Todos nós recebemos Tende piedade De nós Coração de Jesus O desejado Das colinas eternas Tende piedade De nós Coração de Jesus Paciente E de todas Muitas misericórdias Tende piedade De nós Coração de Jesus Riquíssimo Para todos os que o invocam Tende piedade De nós Coração de Jesus Fonte de vida E santidade Tende piedade De nós Coração de Jesus Propiciação De nossos pecados Tende piedade De nós Coração de Jesus Saturados De opróbrios Tende piedade De nós Coração de Jesus Triturado De dor Por causa De nossos crimes Tende piedade De nós Coração de Jesus Obdiente Até a morte Tende piedade De nós Coração de Jesus Traspassado Pela lança Tende piedade De nós Coração de Jesus Fonte de toda Consolação Tende piedade De nós Coração de Jesus Laça vida E ressurreição Tende piedade De nós Coração de Jesus Nossa paz E reconciliação Tende piedade De nós Coração de Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade De nós Coração de Jesus Salvação Dos que esperam Em vós Tende piedade De nós Coração de Jesus Esperança Dos que morrem Em vós Tende piedade De nós Coração de Jesus Delícia De todos os santos Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Cordeiro de Deus Que tirais Os pecados Do mundo Tende piedade De nós Jesus Mão se humilde De coração Fazem Nosso coração Semelhante Ao vosso Oremos Meu Senhor Jesus Cristo Fazem Que ornando A nossa alma Com as virtudes Do vosso Santíssimo coração Nos inflamemos Em seu amor Para que sejamos Conformes A vossa redenção Vós que viveis E reinais Pelos séculos Dos séculos Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Que Espírito Santo Amém Desça sobre vós A sua bênção E permaneça Para sempre Amém Cantemos Levantai-vos Saudado De Cristo Eis Avante Na senda Da glória Desfraudai No perdão Da vitória O imortal Coração De Jesus Desfraudai No perdão Da vitória O imortal Coração De Jesus Não nascemos Senão Para a luta De batalha Por campo É a terra É reenida E constante Esta guerra A panágio Dos filhos De Adão É reenida E constante Esta guerra A panágio Dos filhos De Adão No combate Esforçados Valente Não tem mais Ao soldado De Cristo O triunfo Será Nunca visto Se soubeste Cumprir Sua lei O triunfo Será Nunca visto Se soubeste Cumprir Sua lei Amparai-vos No escudo Da graça Fortaleza Se Onde Vossa Alma Pela fé Do Senhor Vossa palme É segura Na eterna mansão Pela fé Do Senhor Vossa palme É segura E na eterna E na eterna mansão É Jesus Nosso rei Soberano Seu amor De atrair Nos concessa De vencer Não trabalhos Na guerra Firme Firme Messa Do filho De Adão Daí no fim Me promessa Esta guerra E prepara O fiel Galadão Ao seguir Esse rei Tão amante O estandarte Divino E glorioso Contra as forças Do inferno Teimoso Ele só A vitória Conduz Contra as forças Do inferno Teimoso Ele só A vitória Conduz E Jesus Coração Sacro Santo Guarda E por Esta Santa Bandeira No combate Esperança Fagueira Do triunfo Seguro Penhor No combate Esperança Fagueira Do triunfo Seguro Penhor Nosso obrigado A todos os internautas Que nos acompanharam Participando desta novena Ao Sagrado Coração de Jesus Aos que nos acompanham Pela TV Web Mãe das Dores Nosso agradecimento Dentro de poucos estandes Teremos a celebração Eucarística Agora com piedade E fervor Você que está na sua casa Ajoelha-se diante Da imagem do coração De Jesus E o de Maria E juntos Vamos pedir a proteção De Nossa Senhora Que ela nos ajude A enfrentar Este convite Dezenove A enfrentar Tantas coisas Que o mundo Está passando Cantemos com fé E piedade Maria valei-me Maria valei-me Maria valei-me Aos vossos devotos Ó vim de socorrer O vosso amor se empenha Ó virgem da penha Penha de onde emana A fonte vital A fonte vital A fonte vital Salve é Mãe de Deus Salve é Mãe de Deus Rainha Suprema Sobre os anjos seus Sois Mãe de concórdia De misericórdia Sois vida doçora Esperança sois Esperança sois Esperança sois Esperança sois Ó Mãe do Senhor Ó Mãe do Senhor Excelça Maria Do trono de amor Salve ouvi os brados Pois os degredados Da triste eva Filhos vimos suspirar Vimos suspirar Vimos suspirar Gemendo de dor Gemendo de dor Chorando de mágoa Pedindo a Deus favor Neste vale triste Onde a pena existe De lágrimas cheias De miséria e ás De miséria e ás De miséria e ás Ouviei após Ouviei após Nossa advogada Mostra a quantos sois Olhos piedosos Misericordiosos A nós degredados Ternamãe vou vem Ternamãe vou vem Ternamãe vou vem Depois de acabar Depois de acabar O cruel desterro Dignai vos mostrar A Jesus infinito Que é o fruto bendito Deste feliz ventre Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Jesus Ó clemente ouvi-nos Ó clemente ouvi-nos Ó Pia valei-nos Ó doce arco de Deus Ó Virgem Maria É Deus que nos cria Criasteis no peito Por todos nós rogai Por todos nós rogai Por todos nós rogai Para que por vós Para que por vós As promessas suas Mereçamos nós Assim suplicamos Para o que o vejamos Na eterna glória Para sempre amém Para sempre amém Para sempre amém Para sempre amém Humildes oferecemos Humildes oferecemos A vós virgem senhora Ao vosso vento Ao vosso vento filho Rainha da glória Nos céus e na terra Louvores vos damos Aceitai senhora Aceitai senhora Aceitai senhora Aceitai senhora Salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos Negredados Filhos de Eva A vós suspirando Gemendo e chorando Nestes vales de lágrimas E após senhora Advogada nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós vou vem E depois deste desterro Mostrai-nos a Jesus Bendito é o fruto O vosso ventre Ó clemente Ó piedoso Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Ó sagrado coração De Jesus Nós temos confiança Em vós Vosso coração Chama ardente Queima de amor Por nós Também nós queremos Pôr em missão Acolher do nosso Vosso coração A Basílica Santuário De Nossa Senhora das Dores Em Juazeiro do Norte Tem uma ferramenta Que possibilita Que você Devoto e devota Da Mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Esteja mais próximo Da casa da mãe No canal TV Web Mãe das Dores No Youtube Você pode acompanhar Toda a nossa programação Quando e onde quiser Clique em inscrever-se E fique por dentro De tudo o que acontece Você também pode acompanhar A programação da TV Web Mãe das Dores No site Mãe das Dores Juazeiro.com Barra TV Web Ou na nossa fanpage Mãe das Dores Juazeiro Deixe seu like Ative as notificações E compartilhe o nosso conteúdo Divulgue essa ideia O Senhor Jesus nos ensinou A amar o próximo E amar a nós mesmos Ane a sua vida Fique em casa Fique em casa É a melhor maneira De vencer Essa pandemia Para o bem de todos Fique em casa Primeiros da mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Os peço Fique em casa Por favor Fique em casa Convido você A ficar em casa Durante este tempo De quarentena Cozine muitas delícias Para a sua família Fique em casa Para o bem de todos Fique em casa Permaneça em casa Respeitando a sua saúde A saúde do outro E o bem-estar de todos Estamos vivendo este momento De grande desafio Para toda a humanidade Mas Vamos atravessar Com fé E esperança Eu estou em casa Você também Fique em casa A oração É sempre a primeira resposta Para os que leem a Bíblia Pois sabemos Que Deus tem o poder De libertar-nos De todos os sofrimentos Se estivermos de acordo Com a sua providência divina Oração de força E esperança Aos doentes Senhor Jesus Cristo Sempre fostes Ao encontro dos enfermos Com uma palavra de esperança E um gesto de amor Ao nascer da Virgem Maria Assumiste nossa condição humana E experimentaste a nossa dor Senhor Nossos doentes Necessitam ser curados No corpo E no espírito Pela fé Sabemos que nenhuma doença É maior do que a vida Por isso Que todos os doentes Sustentados pelo vosso amor Não deixem que a dor Lhes roube o significado da vida Confortai-os Com o vosso poder Renovai-lhes o ânimo E a esperança Para que possam superar Todos os seus males Abençoai também As pessoas que têm a missão De cuidar dos doentes Que tenham paciência Caridade E compaixão Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Tende piedade de mim, Senhor Porque desfaleço Sarai-me Pois sinto abalados Os meus ossos Em tempos de coronavírus Fique em casa É muito importante Que todos nós Permaneçamos em casa Fique em casa Um sinal de conversão E penitência E ao mesmo tempo De grande solidariedade É ficar em casa Fiquem em casa Para defender A nossa vida Por Cristo Com Cristo E em Cristo Protejam A quem vocês amam A família É um dom precioso de Deus Por isso Amadas famílias Permaneçam Em casa Pela sua saúde Esse tempo Que deve ser vivido Na fé Fique em casa Seja solidário Ame mais Amar Não é pecar Fique em casa Preserve A vida De todos E todas Os selo E todas Tantos E todas Tantos Tantos Tantos